Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte hoje eu vim falar pra vocês sobre uma informação que eu consegui aqui através das minhas fontes sobre uma Trail do Abajaj que já está, que pode né, que pode já estar ou já está em desenvolvimento não só pro mercado brasileiro, mas pro mercado indiano e possivelmente veremos essa moto chegar primeiro na Índia e foi da mesma forma que aconteceu com a NS400, que chegou primeiro lá na Índia e depois veio aqui pro Brasil bom, vamos lá, vocês sabem que aqui no canal a gente tem acertado bastante tudo sobre essa questão de motos, informações tudo privilegiado que eu venho trazendo pra vocês já tem um tempo, nós aqui temos acertado muita coisa então em relação a antecipações da Abajaj, a gente tem acertado bastante então eu reuni algumas informações aqui, depois daquele vídeo do Bill né, eu comecei a contatar algumas pessoas aqui e agora eu já posso fazer um vídeo com um pouco mais de detalhes sobre o que eu já consegui descobrir é lógico que são informações extra-oficiais, ainda não são nada confirmado pela própria Abajaj aqui do Brasil e lógico que eles não vão confirmar nada porque são informações de bastidores e eu acho que eles devem até se perguntar como que a gente consegue antecipar muitas coisas mas querendo ou não, a gente tem os nossos meios, beleza? então peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comente o que você acha das operações da Abajaj aqui no Brasil você acha que ele tá indo muito rápido, você acha que tá indo devagar, deixa a sua opinião aí lembrando também que se você precisa de um seguro, corre, tô sentando aqui na descrição tem o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? então bora! pois bem, meus amigos, como esse vídeo é mais informativo, não terá muita edição, fechou? então é mais um bate-papo que eu vou ter aqui com vocês e pra gente, né, conseguir colocar as informações na mesa que eu trouxe aqui pra vocês eu já tenho tudo anotado aqui no meu caderno e eu vou mostrar aqui pra vocês tudo, mostrar não, falar tudo que eu consegui descobrir beleza, esse projeto agora de uma nova Trail não é só pro mercado brasileiro recentemente alguns indianos vieram para o Brasil, inclusive até o Bill falou isso no vídeo dele antecipadamente, eu acho que tem mais ou menos umas duas semanas que o Bill trouxe esse vídeo mas recentemente, né, veio alguns indianos aqui pro Brasil pra testar bem esse segmento Trail, né aqui no mercado brasileiro inclusive teve até algumas motos que ainda nem estão aqui no Brasil de marcas que nem foram lançados oficialmente e eles já conseguiram testar, tá bom? a gente sabe que testaram o Saara, testaram o Lander, testaram algumas motos Trail pra eles terem uma noção mais ou menos do que eles podem fazer principalmente aqui pro mercado brasileiro e pelo que tudo indica, meus amigos da mesma forma que o Bill falou no vídeo realmente parece que são dois projetos em andamento, tá? dois projetos Trail não só pro mercado brasileiro, mas pro mercado indiano também e os indianos quando eles vieram aqui, testaram essas motos e pelo que tudo indica, as informações que eu levantei serão dois modelos um de menor cilindrada e outro com a maior cilindrada você sabe que o motor mais potente da Abajaj hoje é o da própria Dominar 400 então poderemos ver, as evidências mostram aqui poderemos ver um motor da Dominar 400 na Trail da Abajaj em uma das Trail e a outra com certeza será uma Trail mais ali de baixa cilindrada ou então com o motor da Dominar 200 ou da 160, não sabemos, tá? mas pelo que tudo indica, né, meus amigos são dois projetos em andamento a gente tem que esperar a confirmação da Abajaj mas se for um projeto em etapas iniciais da forma que levantamos as informações realmente estiver nos moldes iniciais como passaram pra gente realmente vai demorar um pouco ainda pra esse projeto ser mostrado pra gente visto que a NS400 foram quase dois anos de projeto desde quando o Hakechama, eu acho que falou ou o Rajiv Bajaj, eu não me engano agora é, é, eu não tô, eu não tô me recordando muito bem mas foi um desses dois que falou que seria lançada a maior pulsar de todos os tempos e ainda assim demorou uma cota, meus amigos demorou pra caramba pra chegar essa moto chegou, mas demorou demais outra coisa também que essa Trail é, que segundo as últimas informações viraram um preço muito, muito interessante dado o que temos no mercado atualmente a gente sabe que temos Saara com preço lá em cima temos Lander com preço lá em cima só que essa moto, uma delas pelo menos acredito que seja de 400 cilindradas imagina uma Trail aqui no Brasil com o motor da Dominar 400, tá com esse torque que ele pode proporcionar de 3,2 kg agora, se eu não me entendo 3,2 ou 3,5 kg aqui no Brasil imagina uma Trail com esse motor, meus amigos vai ser, vai ser um Deus nos acuda, né e também todas as tecnologias que virão nessa moto segundo as últimas fontes ficou acordado também, mas ainda não sabemos se realmente virar nessa moto porque está nos moldes iniciais é um controle de, perdão um ABS desligável na traseira exatamente possivelmente poderemos ver um ABS desligável na traseira e também uma Trail puro sangue que pode vir nessa moto com todas as tecnologias que uma Trail tem que ter e a gente sabe, né que a bajagem, ela tem esse perfil de trazer muita tecnologia nas suas motos, né principalmente ali no amortecimento com suspensão invertida, né com conectividade no painel então poderemos ver uma Trail muito parruda, meus amigos na casa ali dos 26, 28 mil reais no futuro mas você sabe, né que até lançar essa moto muita coisa pode acontecer muita coisa pode ser benéfico ou não, né porque a gente sabe que ultimamente o mundo está meio doido, né então a gente não sabe a gente não consegue se programar para nada principalmente agora com o lançamento chegando um atrás do outro você sabe que a NS400 foi muito demorada para esse projeto realmente sair do papel e quando saiu, demorou demais é, meus amigos, convenhamos demorou muito mas ainda assim é um projeto que agradou muita gente a princípio eu não gostei muito do design da NS400 mas é uma moto muito interessante e agradou muita gente e essa Trail da bajagem tem de ser a mesma coisa é uma moto que terá muitas tecnologias também porque os modelos da bajagem eles têm essa característica, né de entregar muito com baixo custo de aquisição mas aqui no Brasil a gente sabe que o mercado é carente de moto Trail e a bajagem está querendo entrar de vez e querendo entrar de sola ainda mais agora que a fábrica já está operando isso no moldes iniciais e os indianos não são bobo, né sabe que lá na Índia também esse segmento está crescendo muito não é à toa que a Honda está querendo levar a Saara para lá também e a bajagem não iria ficar de fora, né convenhamos então é isso, meus amigos dadas as últimas informações exatamente são dois projetos um de menor cilindrada e o outro de maior cilindrada não sabemos se será realmente com o motor da Dominar 400 dadas as últimas circunstâncias acredito que seja sim com o motor de 400 cilindradas imagina uma Trail 400 com 40 cavalos 3,2 kg de torque é um sonho, né comenta aí o que você acha essa Trail da bajagem ainda está nos moldes iniciais hoje eu projeto mas conforme eu for levantando mais informações aqui vou trazendo o vídeo para vocês e atualizando tudo com o que eu vou descobrindo aqui no decorrer da semana do mês e tudo mais você sabe que nos últimos dias a gente tem aceitado muito quando é antecipação da bajagem você sabe que a gente está com o placar praticamente 98% de assertividade e eu só estou trazendo esse vídeo para vocês porque realmente essa fonte me confirmou as informações que o Bill trouxe antecipadamente no YouTube aí eu fui atrás de confirmação por isso que eu demorei um pouco para falar inclusive na época eu mandei até mensagem para ele inclusive o Bill muito obrigado tamo junto beijo no coração então é isso galera tamo junto vejo vocês no próximo vídeo quero saber se vocês ficaram animados com a nova trilha da bajagem fechou? é nóis fique com Deus e até a próxima fui!